Bom dia a todo mundo que chegou agora, depois do nosso prédio aqui, a nossa conversa, apresentar aqui a nossa mesa, né? O tema é mudanças no ensino da arquitetura e urbanismo, novos métodos de abordagem, né? Quem enviou trabalho, né? A Carol tá aqui, Carolina Gonçalves Nunes, né? Com o título Desafios e Estratégias de Ensino da Disciplina de Projeto para o Curso Noturno de Arquitetura e Urbanismo. A Natália Magalhães não tá aqui, não, mandou junto com você, né? Escreveu junto. Isso, a gente escreveu junto. A Melissa Ramos de Oliveira, da Silva de Oliveira, é um trabalho, a utilização de metodologias ativas no processo de ensino à prensagem de educação patrimonial nos cursos de arquitetura e urbanismo. Ela é doutora da Universidade de Vila Velha, a Carol, ela fez doutorado na PUC Campinas, e você tá em Campinas agora. Oi? Tô terminando. Tô terminando o doutorado. A Érica, que não tá aqui, mas a Érica mandou o trabalho, a questão dos modelos físicos e digitais dos processos de projetos, uso de metodologias ativas. E a Úrsula, que mandou o trabalho, que a Úrsula também não tá aqui, mas como eu dou aula na mesma universidade que a Úrsula dava, a Úrsula virou coordenadora, então ela até saiu de professora pra coordenadora, e agora eu tô dando aula lá também, que é uma faculdade que tem aqui perto. A importância do engajamento profissional desde a fase de ensino de arquitetura e urbanismo em locais onde a profissão ainda não é difundida, no caso do interior do Ceará. Eu tô em Sobral, e a Luciana, o seu trabalho... Junto com a Melissa, né? Junto com a Melissa, que é a utilização de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem da educação patrimonial no curso de arquitetura e urbanismo. A Luciana é mestre e tá em São João. Tô cursando o doutorado, eu tô cursando o doutorado, qualifiquei sexta-feira. Parabéns! Parabéns! Você tá fazendo o doutorado em Campinas também? Lá na PUC, lá, com a Renata. Maravilha, a Renata apresentou ontem. Eu acho que a Renata vai entrar aqui. Ah, que ótimo! Gente, como eu tava falando antes de vocês entrarem, a gente escreveu esse trabalho, a gente desenhou esse trabalho antes da pandemia acontecer, né? A gente já tava vendo essa... parece que a gente até tava prevendo, né? Essas mudanças que iam estar acontecendo. Então, acho que o nosso debate aqui vai ser muito mais rico do que o que a gente até planejou. A gente pensou, né, pensa nessas... Que todo esse advento tecnológico, ele trouxe mudanças muito rápidas e significativas, inclusive de 10 anos pra cá. Eu me formei em 2010 e as meninas, cada uma deve ter se formado assim também em algum período. E nesse período de 10 anos, 11 anos, a gente pôde ver já uma mudança gigantesca nessa forma, né, de ensino e aprendizagem dentro de sala de aula, né? Toda essa questão de smartphone, é difícil controlar os alunos também, tudo que a gente fala, né, as pessoas já têm acesso rápido, inclusive, né, não só nesse sentido de você ter acesso à informação, mas como os meios digitais também podem auxiliar, ou às vezes até atrapalhar, em alguns casos, né, nessa forma de aprendizagem, né? Então, quando surge a pandemia, aí a gente tem que renovar, né, inovar totalmente a nossa forma de ensino, e a gente tem que buscar ser muito mais atraente do que toda a internet que está disponível pro aluno, né? Porque é muito fácil você minimizar a aula, deixar lá no mudo e fazer qualquer outra coisa. Então, como a gente faz, quais estratégias a gente pode até estar utilizando pra que os alunos, eles tenham esse interesse e se engajem, né, no ensino da arquitetura. Inclusive, né, que a gente vê uma expansão exponencial nos cursos surgindo, né, nesses últimos anos, né, as faculdades de arquitetura em todos os lugares, né, inclusive agora eu tô no Ceará, tô no interior do Ceará, tô em Sobral, eu dou aula em Tianguá, que é na arquiteta, na Serra. Então, a gente vê que tem faculdades em lugares também que não tem muitos profissionais da área, então os alunos não têm tantas referências, né, então é importante a gente estar pensando isso. Hoje vai ser mais, acho que, uma roda, uma mesa de conversa, né, uma roda entre amigos, entre professores, que a gente vai mais discutir essa questão, né, dessas mudanças de ensino, e também a gente vai abrir pra uma discussão com quem estiver assistindo e quiser compartilhar também as suas experiências. hoje, com essa grande mudança aí, e esse Covid, que a gente não esperava, né, inclusive acredito que mais do que as experiências do que a gente escreveu, que a gente pode compartilhar, vai ser muito rica, muito mais rica essa mesa. Então, só pra... Queria abrir aqui pras nossas... Não sei se palestrantes, né, mas... Nossas convidadas aqui, né, queria convidar a Carol, a Carolina Gonçalves, pra falar um pouco, e aí depois a gente vai fazendo de uma forma bem orgânica, né, a Luciana e a Melissa, e aí quem quiser... Não sei se a Érica também tá aí, já chegou. E aí quem quiser falar, a gente vai fazendo de uma forma bem orgânica. Então, Carolina, faça a palavra aí. Legal, Gabi. Gabriele, obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, por provocar a gente pra participar dessa sessão, e aí acho que a gente teve altos e baixos, porque a gente teve uma empolgação muito grande, aí depois a correria, aí depois vai ter, não vai ter em Nampark, então acho que tem também toda uma historinha que a gente pode contar sobre essa sessão, mas fico feliz que a gente tá aqui, né, deu certo. A própria Natália e a Larissa, que iam participar, as duas engravidaram, estão com um neném pequeno, tipo, não vão entrar, estão em outra... Enfim, dá pra escrever um livro até o dia da ideia, até hoje. E essa... E foi muito pertinente o convite da Gabi, porque eu e a Natália, nós somos professoras muito jovens ainda, no sentido, não de idade, mas no sentido da sala de aula. E como nós duas começamos juntas, dentro da sala de aula, eu entrei um semestre antes, com uma professora mais experiente, e depois a Natália entrou comigo e a gente sempre quis dividir um pouco da nossa experiência, porque pra nós duas foi muito impactante. Nós duas somos frutos do curso de arquitetura do período integral e, de repente, a gente foi dar aula com toda essa ideologia da qual a gente traz com bagagem e a gente foi dar aula pro período noturno, meio período noturno. Isso foi muito impactante. E aí foi a hora que a gente parou e falou assim, não, a gente não pode ter a metodologia que foi aplicada na gente, porque essa absorção, a gente vai ser nulo. E aí, devagarzinho, a gente dá a disciplina de projeto na universidade que eu dava aula, né? Agora eu tô na Universidade de São Francisco. E eu dava aula na Universidade de Mojiguassu. A gente parou, refletiu e percebeu que pedir para os alunos fazer o extra classe seria o mínimo, por mais que a gente saiba que seja importante. Então, o que a gente fez? Paramos dessa exigência, então o aluno, ele faz o que ele não conseguiu terminar em sala, porque ele tem em sala o nosso respaldo. Então, a gente dá metade da aula teoria e metade da aula prática, transformando a disciplina de projeto no fato, né, onde leva o nome, que na Unimogia é o ateliê. Então, a gente vai fazer o ateliê. Mexer nessas carteiras, um aluno ajuda o outro. Então, foi esse, o pilar da teoria e da prática. Ah, mas disciplina de projeto com teoria? Sim, por quê? Porque é o ensino noturno, a gente percebeu, a gente percebeu que tem alunos que tem uma gama intelectual que vem do ensino médio muito positiva, mas tem os alunos que não. Então, a gente precisa falar, tentar nivelar isso. E a gente percebe que tem hora que a gente está martelando num assunto que meia dúzia da sala já entendeu, compreendeu, mas tem uma outra parte que não. Por quê? Tem dificuldade de compreender texto. Então, você tem que trazer uma bibliografia e ler junto com aquele aluno. Para o repertório daquele aluno mudar. Então, a gente está falando de uma universidade particular, ensino noturno, da qual aquelas pessoas trabalharam o dia inteiro, então elas precisam ser muito estimuladas. Então, foi uma, foi muito impactante para mim e para a Natália e a gente já tinha esboçado alguma coisa porque a gente tinha muita vontade de dividir e saber como os outros professores lidam. Porque simplesmente lidar com chegar na sala de aula e vomitar, entre aspas, todo o conteúdo e sair como se o aluno tivesse absorvido alguma coisa, a gente percebeu que seria uma grande ignorância da nossa parte. e aí, por fim, a gente inseriu na disciplina jogos. Então, como se trata dos projetos 1 e 2, a gente fez, vou dar um exemplo entre alguns outros, a gente dividia a turma em equipes e fazia, por exemplo, imagem e ação. Só com imagem e ação com termos acetônicos. Só que o aluno, ele não podia, por exemplo, desenhar um calude, literal. Ele tinha que fazer, cortar palavra, qualquer coisa que remetesse. Além de adivinhar o que era, a equipe tinha que explicar, o nome da palavra, a equipe tinha que explicar o que era. E era muito legal, porque chegava numa tensão, pré-prova, que isso vinha. E o retorno começou a ser muito interessante porque os alunos falavam, nossa, porque eles faziam uma prova nessa universidade com todas as disciplinas junto. e eles falavam, nossa, professora, foi por causa do imagem e ação que a gente acertou isso ou aquilo. E aí a gente percebeu que não era só um momento de descontração, e sim um momento de descontração com o aprendizado. Então, nesse resumo expandido que eu e a Natália Magalhães escrevemos, a gente falou muito disso, desses três pilares para essa disciplina. a teoria, a prática em sala de aula com a ludicidade. E essa parte da ludicidade, eu acho que ela tem ainda um campo muito explorável, inclusive fora da sala de aula. Usar o campus, usar, sabe, saída aí das quatro paredes. Então, assim, não vou me estender muito, aceito dicas e observações também, e estou aqui aberta a ouvir. Já li, né, o resuminho do pessoal, mas ouvi o pessoal. Então, obrigada, e se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Obrigada, Carol. Vou convidar aqui, então, a Luciana e a Melissa para compartilhar um pouco a experiência delas. E depois eu vou querer fazer, a gente vai fazer uma rodada de troca de experiências desse momento, né, desse momento tão, assim, queria entender, assim, depois até se você conseguiu manter esses jogos, né, no meio da pandemia, como é que é esses jogos, essa interação online, né? Bom, gente, então, eu, né, estou aqui, eu moro em Poços de Caldas, né, no sul de Minas, e eu dou aula na Universidade na Unifeob, que fica em São João da Boa Vista, que é de 40 quilômetros aqui de Poços, que aí já é no estado de São Paulo, né, eu dou diversas disciplinas de projeto, de história da arquitetura, né, tem disciplinas mais teóricas e tem disciplinas também, né, de projeto. quando a gente escreveu, né, esse, esse resumo, né, a gente tinha uma outra visão ainda, né, do que a gente tem agora, né, e uma das disciplinas também que eu dou, que eu tenho informação nessa área, assim como a Melissa, né, que é de patrimônio histórico, então, a gente também, né, uma coisa que a faculdade aqui em São João pede muito, né, pra gente, é que a gente explore outros tipos de atividades em sala de aula do que, né, coisas mais formais ou prova ou, pra gente ter outros tipos de formas de avaliação e de interação pra que os alunos também, né, utilize também, assim como a Carol comentou, o período da aula pra aproveitar e ter uma parte, né, que eles possam utilizar a própria aula, né, o próprio horário da aula pra fazer isso, né, e assim, então, quando a gente escreveu, né, esse resumo, a gente tinha um entendimento, né, de atividades práticas que a gente fazia, né, e muita coisa, né, que você estava em grupo, você estava perto, você estava presencial, né, que a gente tinha, por exemplo, técnicas construtivas tradicionais, né, que eles iam descobrir, né, como é que é feito o Adobe, como é que é feita a taipa, como é que é feita, né, a taipa de pilão, a taipa de mão, a cantaria, e aí uma forma que eles tinham de mostrar o entendimento, né, dessas técnicas, era fazendo, no começo, no primeiro, no primeiro semestre que eu dei essa atividade, a gente fez maquetes, né, demonstrando essas técnicas construtivas construtivas, e depois nós passamos a utilizar maquetes comestíveis, né, eles levavam coisas, né, podia ser salgado, podia ser doce, então eles inovavam, eles demonstravam como que a técnica funcionava, né, mas utilizando produtos comestíveis, e depois, né, tinha o lanche, comia, então era uma festa, aí vinha todo mundo da faculdade, né, comer e participar junto da, dessa atividade, então, quando eles ficavam já esperando que dia que ia ser essa atividade para poder, né, eles já queriam comer, já levavam a Coca-Cola e não sei o que, já levavam tudo, então era assim, era uma festa, e com certeza eles registravam bem, né, como que a técnica funcionava, porque eles até viam a dificuldade de você, né, fazer ali a maquete, também a gente, aí eu já tinha como aqui na faculdade a gente já tinha uma parceria, né, com a, com o Google for Education, a gente já tinha a plataforma implantada e já utilizava também vários recursos Google, né, assim, mais tecnológicos, tanto que quando entrou a pandemia a gente já estava super familiarizado, né, com essas plataformas, com as salas de aula, já tudo funcionava normalmente, só que aí quando veio, né, a pandemia, a gente, assim, eu tive que alterar todas as atividades que eu fazia, porque tudo, por exemplo, outra coisa que eles faziam era identificar, eles tinham que fazer uma ficha de inventário, como que se fazia uma ficha de inventário de patrimônio, né, dos bens, né, para eles conhecerem a cidade, porque, assim, metade dos alunos não é de São João, por exemplo, metade é de fora, de várias cidades da região, então, era uma forma também deles conhecerem a história da cidade, os lugares, os edifícios, e tudo, e aí eu também já não podia mais pedir isso, porque, assim, eles não podiam ir lá no lugar tirar foto, a gente não podia incentivar que eles fossem nos lugares, visitar os lugares, visitar um acervo, ir na prefeitura, buscar uma informação, né, não podia exigir, né, então, aí eu tive que mudar toda a forma, né, de atividades que eu utilizava, e, assim, para meu espanto, a atividade que eles fizeram, né, o semestre passado, foi super legal, porque eles tinham que usar de forma, usando alguma forma de tecnologia, eles tinham que criar, tipo, uma história, um videozinho, alguma coisa, falando sobre algum tema que eles tinham visto na aula, e aí surgiram vídeos incríveis, assim, porque aí teve uns que usaram o TikTok, o outro usou, fez desenho de animação, e aí tinha, por exemplo, eu tinha contado, tinha tido uma aula falando sobre o Egito, sobre as pirâmides, e eles fizeram uma animação, eles desenharam todas as cenas, me colocaram junto desenhando no meio da cena que eu estava visitando com eles os lugares, e a gente usava também um recurso que foi muito legal, que era o, também é da Google, né, que chama Google Expeditions, eu não sei se vocês já viram, é super legal, é um aplicativo que você baixa, né, no telefone, e você usa, né, o óculos 3D, e aí você faz visita, visitas em museus, em lugares do mundo inteiro, né, sem sair de casa, e é como se você tivesse a sensação que você estava no lugar, né, interagindo lá no lugar, então era super legal, porque aí você cria, só que essa atividade, por exemplo, no remoto, não dava certo, porque você tinha que estar todo mundo junto, né, conectado na mesma rede, e aí você cria tipo uma, como se fosse uma visita guiada, né, o professor é o guia, e aí você vai visitando os lugares, aí você vai na Grécia, você vai em Roma, tudo que você já comentou, né, sobre arquitetura, você consegue fazer essas passeios virtuais, assim, então é muito legal, era uma aula também que eles curtiam muito, nesse caso, como eles não puderam ter essa atividade, né, então eles usaram outras formas de tecnologia, né, para contar também algum tipo de coisa ligada ao patrimônio, então teve uns que fizeram como se fosse a inauguração do Partenon, e aí cada um, mas assim, eles se empenharam muito, assim, eu fiquei muito surpresa, assim, com o empenho deles, e eles também, tem até muito mais facilidade do que a gente, de usar tudo e aprender as ferramentas e tudo, então assim, foi muito legal, né, porque a gente já trabalhava com isso de, do papel do professor, né, a gente ter um papel, né, muitas vezes, às vezes secundário e eles também serem agentes, né, de, de, mudou, acho que mudou, né, já vinha mudando, né, o papel do professor e do aluno, né, como o professor não precisava ter tanto protagonismo, e acho que agora ainda mais, né, porque eu acho que eles tiveram que, né, dentro do que tinha, do que era possível, eles se reinventaram também junto conosco, né, então achei que foi interessante, né, parar para reler o que a gente tinha escrito e como que um ano deu uma reviravolta, né, e aí a gente já, já mudou tudo de novo, né, mais, estamos aí para aprender tudo, né. Quer falar alguma coisa, Mel? Eu vou só acrescentar que quando nós começamos, né, essa discussão, eu e a Aluna já somos professoras aí da área de patrimônio há algum tempo, e nós já sempre, né, antes até mesmo do evento, sempre trocamos muita experiência, né, como a gente trabalhar essa, a gente vem discutindo muito isso, né, como aplicar metodologias mais ativas e principalmente numa disciplina de cunho bastante teórico, que é a disciplina de técnicas retrospectivas, e a gente foi aí ao longo do tempo sempre criando atividades, né, para aplicar com os alunos e a gente sempre compartilhou muito essas experiências e o nosso artigo ele trouxe, né, o nosso resumo ele tentou trazer um pouco dessas experiências compartilhadas. No meu caso, eu já tinha conseguido antes da pandemia, eu estava com um laboratório praticamente prático, né, eu já conseguia dentro do laboratório fazer os tijolos de adobe, eu já estava fazendo a estrutura de taipa de pilão, a gente conseguia ter uma, algumas aulas práticas com os alunos com os alunos nas quais eles iam para o laboratório e a gente conseguia efetivamente edificar, né, fazer acontecer, então a gente conseguia fazer a parede de adobe, a gente conseguia fazer, teve um semestre uma parede de taipa de pilão, a gente conseguia fazer uma vez parede de pau a pique, então, essa ideia do aluno também pôr a mão na massa, fazer, executar, né, então essa ideia que a gente acabou de dizer agora, né, do aluno cada vez mais como protagonista, ele cada vez mais como um agente, né, o professor como esse elemento condutor, é um elemento importante dentro do processo de ensino aprendizado, então a gente já estava dentro de um processo de reinvenção, de poder pensar essas atividades nas quais os alunos pudessem sempre interagir cada vez mais dentro das aulas, né, e isso ser entendido como um elemento importante dentro do processo de ensino aprendizado e principalmente dentro de uma disciplina teórica, né, e a gente foi percebendo ao longo do tempo com essas atividades que quanto mais o aluno ele interage, mais ele participa, maior é o aprendizado dele, né, e então, também quando a Carol comentou, né, que os alunos se lembram de quando eles fizeram as atividades dos jogos, isso é um feedback muito constante que os alunos sempre, né, eles vêm passando para a gente que quando eles fazem essas atividades que repetitivamente eles trabalham, eles conseguem aprender, né, fazendo, seja por meio de atividades lúdicas como os jogos, seja por meio de atividades de canteiro, igual eu estava trabalhando antes da pandemia, isso tem um resultado muito intenso, né, dentro do processo de ensino deles, e fica claro o quanto eles conseguem aprender, então eu acho que no nosso caso, né, quando a gente, eu e a Lu, a gente montou, fez o resumo, a gente queria compartilhar um pouco dessas experiências práticas que efetivamente, né, elas tinham se demonstrado bastante eficientes dentro desse processo de ensino, né, e o quanto isso repercute, passa-se, né, passa-se o tempo, às vezes os alunos já estão em outro momento da faculdade, é sempre constante aquele feedback, eu me lembro daquela aula, eu me lembro daquilo que eu aprendi, mostrando o quanto o nosso papel, né, enquanto professora, a gente ficava se reinventando, e agora, né, mais ainda, porque a gente teve que se reinventar de novo, num período também tão curto de tempo, eu vejo assim, que algumas coisas, as aulas de canteiros, que foi a que eu tentei contar um pouco na experiência do artigo ali, essa infelizmente a gente não consegue substituir pelo mundo virtual, né, era uma atividade mesmo de pôr a mão na massa, de executar, de fazer, essa eu acredito que quando essa pandemia passar, talvez a gente tenha que reorganizar, mas ela não conseguiu ser substituída por esse meio digital, mas com certeza a gente acabou desenvolvendo outras ferramentas, a questão dos jogos lúdicos, atividades interativas, eu acho que por esse lado a tecnologia nos permitiu criar outras dinâmicas que também eu acho que são válidas e são ricas dentro desse processo de ensino. Eu acredito assim que agora, quando a pandemia voltar a acabar, a gente conseguir voltar a um outro normal, a gente vai ter que conciliar, né, um pouco de tudo isso, porque algumas coisas como, eu sinto falta, as aulas práticas de canteiro, assim, realmente, elas fazem muita falta. Outra coisa que eu sinto muita falta, igual a Luciana disse, mas isso eu acho que é comum a muitas outras disciplinas, as visitas de campo, isso. E aos lugares, né, porque a gente, né, você vai, tem muitos lugares que você quer mostrar em loco, né, como que executou aquela obra, como que fez aquela, aquele projeto de restauro, né, mesmo lá em São João tem alguns exemplos super legais que eles adoram e na visita, por exemplo, tem um, é um projeto emblemático, assim, lá de São João, que é o Senac lá de São João, que foi até premiado e tudo, que inclusive é projeto do Lorete, né, que tem muitos que estão aqui que conhecem, né, o Lorete, e era um lugar que, por exemplo, mesmo quando a gente estava, né, eu dava aula de manhã e tinha aula à noite, e mesmo à noite a gente chegou aí e fazia visita lá, né, porque era um lugar que funcionava, né, e aí a gente também tinha essa possibilidade para os alunos que estavam na aula à noite e que trabalham o dia todo, né, eles podiam ir lá fazer a visita e eles recebiam a gente à noite, né, no período da aula, então era um momento que eles também curtiam, né, e aí a gente, né, teve que prescindir disso tudo para as coisas acontecerem de outra forma, né, então é muito, é muito louco esse ano que a gente viveu aí para tudo, né. Mas aí, só para terminar a minha fala, eu acho, assim, igual, por exemplo, a questão das visitas, né, eu, ultimamente, eu tenho feito, eu tenho chamado de deriva virtual as visitas, então a gente sai, né, muitas vezes, com passeios pelo Google, pelo Google, né, mas é com certeza a forma de apreensão, né, de você vivenciar o lugar é muito diferente de forma virtual do que de uma maneira, eu acho que nada substitui ainda as visitas reais, né, mas eu acho que do que a gente fez, né, como ali proposta para o trabalho, para a experiência que a gente está tendo agora, eu acho que, para mim, fica muito claro, assim, que a importância, assim, é da gente nunca perder o foco no aluno, né, então sempre buscar atividades mais ativas, né, eu acho que quando a gente se discute aí o processo de ensino-aprendizado baseado em metodologias ativas, eu acredito sim que ela é uma, que ela é eficiente, né, então quanto mais, e aqui a gente vai compartilhar experiências nesse sentido hoje, eu acho que sempre essas ações, na qual o aluno, ele vai ser o protagonista, quanto mais atividades que a gente puder colocar o aluno para pensar, para agir, essa maneira mais ativa, ela tem sim se mostrado bastante eficiente, né, dentro do processo de educação, e aí fica o desafio sempre para a gente, dentro de cada contexto, de cada momento, pensar essas atividades, o como fazer, para que esse processo, no final, né, sempre o processo de educação seja, né, no final, o elemento mais importante, porque eu acho que, quando a gente, eu acredito assim, que quando a gente começou a montar essa mesa, essa questão da discussão, porque aquele método de ensino, né, só do professor falando, o aluno sentado, mesmo antes, né, da pandemia, isso, ele já vinha sendo questionado, né, então, eu acho que, com tanta, mesmo na sala de aula presencial, o aluno sentado ali, se a gente não envolver esse aluno, se você não tiver essa participação mais coletiva e interativa, o aluno também poderia se perder perante aí, né, com o celular, com a internet, então, essa questão de atividades, atividades práticas, de colocar o aluno, cada vez mais como um ser protagonista, que age, eu acho que esse acaba sendo um processo de aprendizado mais eficiente, né, aqui na internet é um desafio, porque você tem que fazer essa interação com os discentes, né, sempre do outro lado, muitas vezes, a gente nem está vendo, a gente não consegue ter essa falta, né, de interação mais próxima, com certeza, ela faz muita falta, mas eu acho que é o desafio para qualquer docente, né, pensar isso, como a gente vence essas barreiras e consegue esse envolvimento, sempre pensando aí nesse processo de aprendizado do aluno, né, e no nosso caso, o desafio começou, né, para poder pensar, tirar as práticas para uma disciplina mais teórica, e hoje acaba sendo um pouco até maior esse processo, como pensar isso, com essa conexão das redes, do mundo virtual, e no meu caso agora eu estou num outro desafio ainda, porque aqui na Espírito Santo, as aulas de todas, né, de graduação, todos os níveis já voltaram presencial, que é um outro desafio, que é o sistema híbrido, né, onde você tem metade da sala, dos alunos em sala, metade da sala no computador, e eu estou percebendo, assim, que ainda é outra dinâmica, porque quando você estava com todo mundo no mundo virtual, é uma forma de lidar, e agora quando você tem uma parte em sala, uma parte no computador, é outra realidade, né, então eu vejo que isso é outro processo de, isso será outro processo de aprendizado, né, inclusive para nós, professores, porque eu acredito ainda que esse ano a gente, vocês ainda possam vivenciar isso, a gente, eu acredito que até o final do ano, a gente ainda fique nesse modelo híbrido, pensando, porque daí você não está nem totalmente no híbrido, né, você não está nem, não é, e é muito diferente, porque a atividade que você fazia com o aluno virtual é uma coisa, e agora quando você tem uma parte em sala, outra virtual, são dinâmicas diferentes, e é um outro processo de reinvenção e um outro desafio, né, para a educação da arquitetura, conciliando aí dois métodos diferentes nessa transição. Bacana aí todas as falas, né, eu anotei várias coisas, e realmente, falar sobre o ensino da arquitetura antes da pandemia já teria muito assunto, e agora, com a pandemia, a gente fica muito mais rico ainda, e também tem algumas questões que me vieram à cabeça, quando a gente estava, antes de começar a mesa, a gente estava discutindo essa questão do, inclusive do EAD, do formato, vai ficar mais virtual do que presencial, e ao mesmo tempo, o MEC, ele está colocando como uma, uma exigência, né, a curricularização da extensão, como é que a gente faz a extensão em tempos de pandemia, também é um outro desafio, que a gente, que assim, é extra-sala, extra-classe, mas dialoga totalmente com essa questão de estar a campo, dessa interação com a comunidade, né, e aí é uma questão, é uma discussão que não é nova, né, essa questão do, ah, é AD em arquitetura, né, a maioria dos arquitetos não é a favor, a gente sabe que arquitetura é um curso extremamente presencial, extremamente vivencial, experiencial, né, e é uma luta, né, uma luta contra algumas, algumas redes de faculdade, é uma luta, inclusive, é que diminui a nossa profissão, né, tem até uma, uma charge lá, que o cara fala assim, nossa, eu estava adorando minhas aulas online, aí descobri que o meu professor nem é mais vivo, né, tipo assim, então assim, essa interação professor-aluno não existe mais, né, quando você grava uma... Eu vi essa, eu vi essa reportagem aí falando que depois de muito tempo que os alunos descobriram porque a universidade estava utilizando os vídeos do professor e o professor tinha falecido, assim, uma coisa muito louca, né. E é, e é assim, aí é uma, uma colocação, assim, muito delicada, né, porque mexe muito com a nossa profissão, de uma forma assim, bom, se a gente gravar as aulas, daqui a pouco a gente não, não é mais, né, um ser que a gente não vai precisar mais, mas a gente sabe que tem todas as transformações da sociedade, do mundo, então, um vídeo, ele é uma coisa congelada, a gente, ele é dinâmico, né, a medida que você assiste e tudo bem, é muito útil os vídeos, mas, essa interação professora-aluno, ela é muito fundamental, né, e, você, cada vez mais, o aluno como protagonista, né, essas metodologias ativas, também são fundamentais, eu queria, é, só compartilhar rapidamente a minha experiência, quando eu entrei no, no virtual, que foi, é, que eu quase saí correndo, assim, eu me senti, assim, ninguém abriu as câmeras, até, eu queria fazer um convite aqui, para quem quiser abrir as câmeras, é, para a gente sentir mais esse, é, essa presença, né, de vocês aqui na sala, que isso é muito rico, né, a gente pede muito também, para o pessoal, de, é, os alunos, né, que sentirem, ah, que não tiverem problema, porque alguns, alguns alunos não têm câmera no computador, e tudo bem, assim, alguns alunos têm problema com áudio, a gente dá aula para alunos que, às vezes, não têm muitos recursos, eles estão no celular, e o 3G, e a internet fica caindo, então, assim, essa interação é muito mais, é, mais calorosa, quando a gente vê as pessoas, não importa se você está lá na cozinha, fazendo almoço, é, ou, sei lá, fazendo um cafezinho, mas você está lá, né, essa, a gente está vendo vocês, isso é, isso é muito gostoso, torna a aula mais gostosa, né, é, essa questão também das formas de avaliação online, também é um desafio, né, como é que você vai avaliar um aluno de uma forma remota, né, até a questão de apresentar um projeto arquitetônico, a gente sabe que, se você coloca lá a escala 1 para 6, você não sabe se está na escala 1 para 6, tem que ter uma escala gráfica, né, que você permita, no mínimo, fazer essa, essa correção, assim, né, em PDF, em outros recursos, né, também essa forma de, o modelo da escola tradicional, né, esse professor aluno, o aluno sempre enxergando a nuca do outro aluno, tudo isso vai mudar e está mudando, né, não acredito que existe um novo, é um novo normal, né, na verdade, nunca foi normal, né, a gente se acostumou com uma forma, e a gente normalizou essa forma, mas a gente sabe que é uma construção, né, histórica, cultural, social, enfim, e que a gente está no mundo para repensar e sempre estar renovando, né, essas formas, é que aconteceu que a gente se acostuma e a gente vai replicando, e agora, com a pandemia, é uma, é um convite para a gente falar assim, bom, e agora? Vamos, vamos ter que repensar tudo, né, e queria só jogar essas, essa, essas sementes aí para discussão, Eu acho que é importante colocar uma situação da pandemia, que eu fiquei bem focada no, no resumo expandido, e eu, naturalmente, vou falar da minha experiência, foi muito impactante, eu tenho, quem tem criança em casa sabe disso, né, então, assim, eu não tinha nem eletroeletrônicos para todo mundo, né, na minha casa, então, precisou reestruturar, então, nesse primeiro momento, inclusive foi uma observação tua, como ficou a ludicidade no online, no primeiro momento, eu não vi a ludicidade em nada, tá, e aí, eu comecei a criar uma barreira do, do automático, tem que ir, tem que dar aula, tem que se virar, e foi muito interessante, que na hora que eu me abri para os meus alunos, e falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida pessoal, vocês vão precisar, eu não vou faltar, tá, eu vou estar aqui pontualmente, mas vocês vão precisar, me permitir, me reorganizar, foi a melhor coisa que eu fiz, porque os alunos, assim, eles se abriram muito, então, eu acho que no início da pandemia, a ludicidade saiu da minha, da minha metodologia, mas entrou aí uma, uma terapia, dos dois lados, entendeu, os alunos me ajudaram muito, eles foram muito legais, eles foram muito compreensivos, e aí, deu brecha para eles se abrirem também, e aí, a gente se depara com pessoas, que também tem filhos, que tem irmãos, que precisa estudar na, na sala, que está vendo TV, que está cozinhando, e a casa é barulhenta, e não dá para ter um silêncio, que você, eu tive vários casos, de alunos, que sofriam com isso, falavam, professora, aqui em casa tem oito pessoas, então, assim, não dá para ser um silêncio, tem que ter empatia, exatamente, e aí você vai, e aí você devagarzinho, você vai entendendo, aquele momento, é uma característica minha, eu, eu não largo, mas eu preciso de um tempo, e aí veio devagarzinho, essa ludicidade, existem alguns joguinhos online, que você consegue fazer, o, o imagem em ação, com desenho, todo mundo vê a tela, do que que o outro está desenhando, quem responde o primeiro, e aí, é devagar, então você consegue também, ainda que eu afirme, justamente por eu dar disciplinas, é, práticas, vejo muita dificuldade, a coisa de você pegar, a lapiseira, e riscar, ainda não, não absorvi muito isso, e tem uma outra coisa interessante, que na fala da Melissa, me, 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 me lembrou, eu dei, pela primeira vez, técnicas retrospectivas, e a visita, o passeio, esse, isso é muito fundamental, qual foi a minha estratégia? O banquismo, as pessoas tinham que buscar, potenciais de patrimônio, essas coisas, nas suas cidades, na onde você já visitou, na onde você já esteve, na onde você cresceu, e foi incrível o resultado, nem eu imaginava, o quanto gerou de uma identidade local, desses alunos, o quanto eles passaram a ver as suas cidades, os lugares que eles convivem de outra forma, foi muito, muito legal, isso foi assim, eu sugiro isso, eu acho que talvez assim, não desmerecendo patrimônio, de forma alguma, mas fatiar, e dar para o aluno, a oportunidade, dele enxergar o quintal dele, isso é muito importante, isso é uma coisa, que eu vou inserir, para as minhas disciplinas, e, eu orientei, pela primeira vez, TFG, eu não conheço, os meus alunos, pessoalmente, isso para mim, foi assim, muito impactante, mas deu super certo, deu super certo, então é assim, hoje, que eu já sou uma pessoa, que consigo ver o sol, assim, eu acho que tem muitas coisas positivas, assim, nesse formato, não que eu troque, mas eu acho que, talvez eu nunca teria sido tão bairrista, na disciplina de técnicas retrospectivas, se não fosse online, e foi uma experiência, que eu mergulhei, e não abandono ela tão cedo também, e diversas coisas. Comentando aí, o que a Isabelle Salgado, colocou aí para a gente, aí no chat, eu acho que foi uma experiência, transformadora mesmo, para a gente, enquanto docente, porque, quando a gente vai dar aula, e você, às vezes, vai passar um conteúdo, uma coisa, eu me senti muito sozinha, assim, muito abandonada, parecia, porque você está ali, você e a tela do seu PowerPoint, e você não vê ninguém, porque a plataforma, transforma ali, só no PowerPoint, ali naquela apresentação, e você está, você com você mesmo, você não sabe, se eles estão prestando atenção, se eles estão lá, se eles largaram, então, tipo assim, tem hora que dá uma sensação muito ruim, assim, para a gente, de você estar ali num lugar, e você não tem, aí você fica assim, parecendo uma coisa muito, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, aí ninguém responde, então, tipo, é muito ruim, né, tem uns memes, né, tem uns memes aí, uns vídeos que eles fazem, e, gente, a sensação é essa mesmo, né, é uma coisa assim, tipo, você está falando com a lei, você está falando com o espírito, é um negócio assim, muito louco, né, mas eu acho que a gente teve que, eu também tive que aprender a usar, assim, uns outros recursos para fazer uns jogos com eles, uns quiz, né, assim, interativo com o celular, né, tem alguns, alguns aplicativos aí que você tem, né, eu fiz um de, ai, me fugiu o nome dele, que é muito legal, que eu fiz, preparava, assim, várias questões, né, de, com perguntas, com respostas curtas, e aí você ia fazendo, tipo, um campeonato, assim, na sala, e aí eles iam respondendo pelo celular, ai, já já eu lembro o nome, ai, você lembra o nome, Melissa? Eu passei, é, já já eu lembro, e aí, e era um negócio muito, e eles adoraram, porque faziam uma competição, assim, e eles ficavam louco, ai, professora, você tem que fazer mais, não sei o que, era muito legal, esse programinha lá, até, estou tentando lembrar aqui o nome dele, mas era muito, assim, a gente teve que aprender a usar outros recursos, né, para, para interagir, para poder fazer com que eles se interessem pelos conteúdos, né, de uma outra forma, é outra coisa que a gente teve, assim, bastante dificuldade, que a gente teve que modificar também, porque, assim, na universidade que eu trabalho, a gente tem uma, a nossa nota, normalmente, é de zero a sete, depois, um ponto e meio, eles têm uma prova, que a gente chama de avaliação externa, que é uma prova que todos eles fazem, que vale um ponto e meio, e depois eles têm as avaliações por competências, né, e aí tem algumas competências, você não consegue identificar no online, né, você tem algumas competências que são trabalhadas, né, de, tem flexibilidade, organização e planejamento, visão sistêmica, tem, mas só que tem algumas que você não consegue, e aí, nesse caso, por exemplo, a gente divide com os professores daquele, daquele semestre, daqueles alunos, e cada professor fica responsável por um grupo de alunos, daquela, de cada sala, para você dar uma atenção, né, acompanhar mais de perto aquele aluno, para você poder conseguir analisar essas evidências do aluno, para ver se você dá esse um ponto e meio ou não, né, só que aí a gente teve que até alterar as competências de alguns, de alguns módulos, né, de alguns semestres, que aquelas competências eram impossíveis você avaliar sem estar com ninguém, né, sem estar perto deles, então, assim, é, muda tudo, né, então, é, realmente, né, tem algumas coisas que nos fizeram, né, entender de uma forma diferente, né, nos transformaram, a eles também, eles também, né, eu acho que o, o principal para eles, né, que é a vivência de você estar, no espaço, né, da universidade, de você estar com seus amigos, depois você vai ali para o bar, e ali perto, e, e vai tomar uma cerveja, eles não estão tendo isso, e outra realidade ainda que me ocorreu, né, agora, quando a gente estava fazendo a reunião de planejamento, para voltar, foi que os alunos que entraram o ano passado, eles não tiveram a vivência ainda do, da faculdade. Eles não conhecem os colegas. eles não conhecem os amigos, e eles não tiveram a vivência da faculdade. Então, assim, é muito louco. Não tem afinidade. Agora, por exemplo, teve disciplinas, agora que a gente tinha, ia trabalhar em grupo, e falaram assim, gente, mas, como é que vai fazer trabalho em grupo agora, o pessoal do primeiro ano, do primeiro semestre, eles não se conhecem, eles não sabem quem que é o colega, né, então, assim, como é que, como é que, é muito louco você pensar, tem alguns que não tiveram a vivência, desde que praticamente entraram na faculdade, não vivenciaram o espaço da universidade, que é a melhor parte, né, de você estar ali, de você ver o professor, de você, e assim, por exemplo, na universidade que eu trabalho, eles já tinham uma metodologia, assim, um pouco diferenciada, porque até os espaços das salas de aula foram modificados, tem uma série de, um conjunto de várias salas, que as salas têm algumas divisórias, mas ela não tem portas, então, são grandes ateliês, que as pessoas circulavam, às vezes, se você está, vê algum professor passando, você está ali fazendo o seu projeto, se você quiser trocar uma ideia, se o professor tiver um tempo, senta ali com você, já tinha uma vivência diferenciada daquilo que eu tive quando eu fiz o meu curso, né, há 20 anos atrás, né, que eu estudei, eu fiz graduação na PUC de Campinas também, né, em 94, é meu R.A., né, então, assim, a experiência que eu tive, né, de, do curso de arquitetura, para o que os alunos têm hoje, já é muito diferente daquilo que eu tive, né, eu tive aula, assim, com professores que, né, tipo, com a Raquel Ronique, né, tipo assim, ah, são grandes professores que, que a gente vê hoje na, né, na, na mídia e, e por aí, né, e, que, assim, você via como, né, você e o professor está lá, e hoje em dia você tem outro tipo de relação, né, com os alunos também, e até a vivência do espaço que, que é muito louco, né, você pensar que tem alunos que não viveram nada disso, né, então, muito, sei que, como é que a gente vai dar continuidade a isso tudo aí para, para suprir, assim, essas deficiências também que vão ficar para eles, né, dessa falta desses espaços, desses lugares, dessas vivências, né, é muito triste, na verdade, é muito estranho, é que tem tudo é troca, é conversa também, né, não sei se me permite aqui, claro, claro, não, é, pegando um gancho aqui, acho que, como meu nome já está aqui embaixo, né, Cíntia, da UFMS, mas, é, em relação à sua observação, né, dos alunos que estão ingressando, eu geralmente trabalho com turmas já mais avançadas, terceiro, na verdade, quinto, eu peguei terceiro, mas quinto, sétimo, e final, então, assim, essa preocupação, ainda eu não tive, porque, normalmente, né, os alunos já se conhecem, mas eu estava pensando aqui, no caso dos que estão ingressando, seria interessante usar algumas dinâmicas, de início, né, do curso, para poder fazer com que os alunos se conheçam, antes mesmo, né, de separar os grupos, numa forma, assim, mais forçada, né, ou seja, não usar esse recurso, mas, antecipadamente, já, no planejamento da disciplina, tentar trabalhar com os alunos, algumas dinâmicas, que pudessem fazer com que eles, né, se interagissem, né, então, agora, certamente, tem a questão do planejamento, do tempo, que a gente precisa se organizar, para que esse tempo, também, seja racionalizado, e não, né, atrapalhe aí o desempenho, mas eu penso que é possível, né, nem que, às vezes, a carga horária, ela tem que ser trabalhada um pouquinho, agregando um pouquinho mais de tempo, né, para evitar passar esse desconforto, que realmente, os alunos, eu acredito, que passariam aí, nesse início, né, de curso. Então, eu, estou vendo as falas, né, e o que a gente percebe é que, por mais que as dificuldades apareçam, né, nós sempre estamos colocando desafios para nos readequarmos, né, às situações novas, e isso é uma coisa muito boa e muito positiva, porque demonstra que somos capazes. Então, assim, todos nós passamos por um período complicado, né, de adaptação a esse novo contexto, então, da noite para o dia, nós tivemos que mudar toda uma, uma condição aí de ensino e, muitas das vezes, sem ter familiaridade com as ferramentas, né, então, quanto mais jovens, eles têm menos, são mais destemidos, eu ouvi alguém falar também, e realmente isso é um fato, né, e eu aqui, provavelmente, estou uns 10 anos a mais que vocês, né, então, vocês imaginam, mas a gente consegue, basta, né, você se debruçar e, enfim, se jogar mesmo que é possível você familiarizar com essas ferramentas. Então, minimamente aí, nós tivemos que passar por várias etapas. Primeiro, o susto, depois, a familiarização com as ferramentas muito rapidamente, né, não todas, obviamente, porque são muitas e, mas, enfim, aquelas, né, que a gente elegia para tentar minimizar um pouco, né, e tentar canalizar para o tipo de disciplina que a gente trabalha e, aí, depois, a questão do planejamento, né, essa reestruturação dentro de um novo planejamento e usar também as tecnologias ao nosso favor. Então, o primeiro aspecto, né, que eu vejo em todo esse processo de ensino é a questão do planejamento. Então, uma vez que aquelas tecnologias que já foram eleitas, a gente tentar organizar o trabalho aí, né, com toda a estruturação, né, de monitoramento, de depósito de trabalhos. Então, no nosso caso, a gente acabou usando muito o Trello, né, o Google Drive, Docs, mais o Google Trello, mas, infelizmente, nas últimas versões aí, teve uma atualização que, na hora de carregar os trabalhos, a gente estava tendo dificuldade, principalmente, como a gente mexe com arquivos, né, que são pesados, e aí eu vou dizer que eu estou nas disciplinas mais práticas, né, com uma carga prática maior, que são as de projeto, mas projeto de urbanismo, né, e aí, com essa questão, os alunos, né, começaram a ter outros problemas, acho também pela própria questão da sobrecarga e também as versões, né, que elas vão também sofrendo aí mutações, mas, enfim, então, o monitoramento, o acompanhamento dos trabalhos, a organização dos conteúdos, né, que é super importante, ou seja, nós temos aí etapas, né, a serem cumpridas, como é que a gente organiza isso, já estabelecer datas, um cronograma de atividades, todas, né, passam por isso, que é esse plano de ensino, mas um plano de ensino ajustado, segunda ferramenta, né, e visível para todos, no sentido de que, né, você já tem aí toda uma organização do tempo e já deixar de antemão para os alunos, né, essa, vamos dizer, essas caixinhas organizadas para que eles tenham uma noção melhor, né, pelo menos a priori, né, quais seriam essas pretensões, porque, quando você está em sala de aula, você vai fazendo os ajustes, né, à medida que as necessidades vão surgindo, mas tem que ter, é necessário um panorama inicial para os alunos, nós nos situarmos dentro de um contexto, seria um contexto mais amplo. Agora, eu não estou falando isso assim, que tem que ser uma forma rígida, né, entendendo que também é necessário que haja uma flexibilização, mas esse início, ele é super importante no sentido, né, de ter esse panorama mais geral. Outra questão, né, é durante o desenvolvimento, então, aí já seria a utilização das ferramentas para alcançar as fases, né, da disciplina. Aí vem a fase de diagnóstico, aí nós usamos, né, claro que eles têm acesso ao Google Earth, ao Google Street, né, e aí vão utilizando essas ferramentas para substituir um pouco o campo, mas tem um enfrentamento das informações que estão desatualizadas, né, você pega o Street View, né, aí, nossa, mas e agora, né, o que a gente faz? Aí eu penso que tem que ter um pouco de flexibilização, né, a gente está numa academia, mas mesmo assim, o que que nós sugerimos, sugerimos, né, que os alunos fossem de carro, né, a campo, mas, enfim, organizados de forma que não houvesse aglomeração, né, e às vezes não precisava descer do carro, mas isso a gente não pode forçar, né, então, minimamente, a gente teria que aceitar as informações desatualizadas, mas mesmo assim, os alunos se prontificaram, né, tomando os devidos cuidados, né, de, às vezes, mas, infelizmente, a gente perdeu mesmo esse acompanhamento, né, com os professores, com o grupo maior, porque é muito rico, mas, minimamente, a gente tem que tentar também pensar como que poderíamos fazer nessa proposta do campo de forma que a interação ocorresse, né, mesmo à distância, e eu acredito que a própria ferramenta, ela possibilita isso, então, imagina, você vai a campo e leva, né, o seu equipamento, seu celular, que seja, e vai filmando, e vai relatando, e trazer isso, né, para a sala de aula, eu penso também que é uma forma da gente minimizar um pouco essa questão, né, dessa interação que não ocorre. Bom, então, do campo, eu acho que é um pouco disso, aí depois vem a questão das apresentações, nós também utilizamos a questão da produção de vídeo, né, que está sendo utilizada aqui, porque o vídeo, ele ajuda a minimizar o tempo, mas, o interessante aqui dessa proposta do Enantac, é que, além do vídeo, você tem a parte de debates, então, você tem essa parte que é distante, mas, ao mesmo tempo, você tem a parte de interação, né, onde você pode discutir com os colegas, tirar dúvidas, claro, todo meio, né, pela ferramenta tecnológica, mas, enfim, o vídeo, para evitar essa questão de desperdício de tempo, né, no sentido de que entra um grupo, até que ele ajeita o PowerPoint para ser rodado e tal, então, o vídeo, ele é bastante interessante, e a fase de diagnóstico, normalmente, é uma fase que não pode tomar muito tempo, isso eu estou falando do caso do projeto, né, projeto de urbanismo, então, a gente, usando esse recurso, nós conseguimos, aí, administrar o tempo de uma forma mais interessante, aí teve o problema da maquete, né, esse foi um outro aspecto, né, como é que vai realizar a maquete, mas, enfim, a ferramenta tecnológica também permite a maquete, é que, normalmente, a maquete, ela era desenvolvida em sala de aula, então, por exemplo, quem mexe para de urbanismo é muito interessante conhecer o terreno, entender a topografia, isso faz uma falta muito grande dessa familiaridade com o terreno e o comportamento aí do relevo e de todas as características, né, que aquele, aquela área, ela possui, mas, enfim, aí, usar a ferramenta tecnológica, só que a ferramenta tecnológica, para quem não está acostumado, ela demanda um tempo maior, então, em princípio, a gente teve que cancelar a maquete, né, mas, enfim, é possível, né, a gente, os alunos também, eles deveriam buscar um pouco por fora, do tempo da sala de aula, familiarizar com esses recursos, haja vista, né, o tempo, os tempos em que vivemos aí. Aí vem as formas de avaliação, que a Gabriele, né, já colocou aí, né, de alguma forma, como é que a gente faz? Aí retiramos a questão da impressão, não pode ter impressão, né, porque as gráficas também tem um ritmo diferente, né, o trabalho tem que ser enviado por e-mail, se é por e-mail, às vezes o arquivo está muito pesado, então, nós tiramos, mas aí vem a questão de como avaliar esse trabalho nesse formato somente virtual. E tem uma outra coisa também que é interessante, que é a questão de você riscar o trabalho, né, quando a gente tem o trabalho no papel, a gente tem uma liberdade muito grande, né, de riscar o trabalho e mostrar para o aluno ali aonde ele poderia melhorar. E as canetas virtuais, elas não dão, até por falta de domínio, né, eu senti essa dificuldade, elas não dão essa liberdade, né, e às vezes o aluno fica esperando ali, né, entender um pouquinho o que é que... Mas, enfim, a gente vai se adaptando aí à medida do possível com as ferramentas que a gente tem disponível ali. E uma outra coisa também que eu gostaria de relatar, eu iria só fazer um adendo para a Luciana em função da dificuldade que ela colocou, eu acabei relatando outras coisas, eu não sei se eu estou atrapalhando aí a dinâmica, né, que foi pensada para esse grupo, para essa mesa, mas, enfim, eu acabei aproveitando, né, não sei se eu estou... De jeito nenhum, o espaço aqui é para todo mundo discutir, comentar, e vivenciar, e explicar, e comentar, né, o que que está vivendo e o que que a gente pode fazer para melhorar sempre, né, a ideia daqui é essa, né, tem a Aline e a Érica aí que entraram e querem levantar a mão aí, também querem comentar alguma coisa. Com certeza, aí só para fechar, porque as disciplinas práticas, elas também têm a parte teórica, eu vi alguém esqueci de falar, não sei se foi a Melissa, se foi a própria Luciana, agora eu não estou me lembrando, mas a questão, ah, não, foi a Carolina, ela falou que tem a parte teórica e a parte prática, né, então, né, independentemente da condição da turma, que ela nunca vai ser totalmente homogênea, né, nós temos aí um início que tem que ter um pouco, né, de uma conversa um pouco mais teórica para dar alguma fundamentação. Então, nós fizemos uma dinâmica que foi bastante interessante, que é do slide aberto, né, assim, nós propusemos três textos, os dois textos para fazer a leitura antecipada, e aí, aí até eu, fui eu mesma que produzi, eu produzi um Google Docs, um documento lá no Google Docs, com slides, eu fiz alguns slides chefes, que eu chamei, que seriam slides chaves, com algumas ideias do texto, e deixava um próximo slide aberto. e aí, como isso foi uma dinâmica que foi proposta na hora, nós pensamos antecipadamente, mas para os alunos, né, foi colocada no momento da aula, para que eles pudessem ter uma interação maior, então, ah, quem gostaria de se manifestar, e não, todos, né, tiveram que se manifestar, e aí, com isso, nós fizemos um sorteio aí, dos slides, para os alunos tentarem formular ideias, mas de forma livre, não tinha que ser com palavras, né, ou seja, digitado, podia ser imagens, experiências, e aí, e depois teve um fechamento, certamente, nós organizamos assim, sabendo a turma, a quantidade de slides necessários, pegar partes de todos os textos, e fizemos esse sorteio na hora, e aí, aí eles se reuniram em paralelo, hoje, eu vi aí o recurso do Zoom, né, que já te redireciona para a sala, nós fizemos de que forma? Abrimos a sala no Meet, e deixamos que eles abrissem uma sala secundária em outro Meet, né, para eles poderem fazer a reunião dos mini-grupos, exatamente essa dinâmica aqui, para eles discutirem as ideias daquela parte que foi sorteada, e aí depois todos retornavam com o slide, e aí todos tiveram acesso ao link, né, do documento que foi disponibilizado para todos, e ali eles iam inserindo os slides que eles produziram novos, e aí isso acabou, aliás, né, nós poderíamos ter publicado isso, né, o resultado dessa dinâmica, e foi bastante produtiva, ou seja, é a carga teórica, realizada em conjunto, de forma que foi bastante dinâmica, e eu penso que, né, tenha sido interessante, os alunos gostaram, mas eu acho que a gente está, a gente pode sempre aprimorar os processos, né, as ferramentas, então é isso. Obrigada, Cíntia, pela palavra. Obrigada, deixa os outros. Acredito que somos todas professoras, né, só tem mulheres na sala, e a gente gosta de falar bastante, né, todo mundo, né, todo mundo aqui da aula, tem essa característica. Queria passar a palavra para a Aline, e depois para a Érica, e para a Carol, né, essa mesa, ela é bem horizontal, então, quem sentir vontade de falar, depois dessas três falas, pode abrir o microfone, falar já. A gente só vai agregando, né, cada vez mais agregando. É muito legal essa troca, né, muito bacana, esse momento que a gente está tendo. Então, gente, bom dia, meu nome é Aline, eu ia comentar isso mesmo, de uma mesa de mulheres, né, de mulheres que estão aqui empenhadas, em debater a questão do ensino, seus desafios, suas superações, uma coincidência ou não, acho que é uma coincidência, de certa maneira, porque eu acredito que tenham homens também, que estejam tentando isso, mas, assim, o destino nos uniu hoje, aqui de manhã, né. Eu sou professora também, enfim, eu estava alocada em duas universidades privadas, pedi demissão de uma no meio do ano passado, e isso foi meio que um motivo, mas também me levou a outras reflexões, né, a partir disso, né, e para mim, está me interessando muito fazer um debate mais crítico em relação ao momento que a gente está vivendo, não só crítico do ponto de vista das dificuldades, né, de um reconhecimento de dificuldades, para além de um olhar otimista que a gente tem e precisa ter, porque senão a gente morre mesmo, a gente sucumbe nisso tudo, e eu quero mencionar a questão da gente, de nós todas sermos mulheres, porque essa é uma característica feminina, de ser resistente, de ser adaptável, mas de ter uma elasticidade que, logicamente, a gente se fragmenta, se afeta e adoece, né, então eu acho que a minha fala aqui no primeiro momento é um pouco de um certo cuidado que a gente tem que ter com uma recepção otimista do momento, porque nem todas temos que achar que tudo está bom, que tudo é bom, né, isso é uma coisa que eu quero mencionar, então a gente deve estranhar esses processos, a gente deve também dar um limite a tudo isso e dizer, bom, até aqui eu vou e a partir daqui eu não vou, porque como mulheres a maioria é mãe, a maioria está com muita coisa nas costas, alguém falou aí, por exemplo, sobre esse espaço ser um espaço de terapia e de partilha, né, de particularidades entre os professores e os alunos, e tipo, pode ter uma criança correndo aqui, pode ter minha mãe, não sei, fazendo alguma coisa que eu precise parar tudo e dar a cor de ela, posso ter alguém adoentado em casa, então, as mulheres vão estar mais suscetíveis, no meu ponto de vista, a essas questões, pela natureza da nossa sociedade, da nossa cultura. e, então, ok, se a gente não tiver assumindo tudo isso, né, de maneira tão otimista, porque a gente está, cada uma, numa situação. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, a questão, né, das metodologias, da sala de aula virtual, essa situação que a gente vive, o Congresso vive, eu acho que a gente tem que separar isso, tá, eu estou vivendo como vocês todo esse processo da virtualização do ensino, não é tão virtual como um EAD, porque existe essa coisa aqui de, da sincronicidade, mas as dificuldades de um debate virtual, assim, numa tela mediada e tal, é diferente de uma metodologia ativa, que você usa uma plataforma colaborativa, de um aplicativo e tal, que essas sim, alternativamente podem continuar, porque é uma maneira do assunto da sala de aula presencial continuar na cabeça dos alunos, né, eu já havia testado essas possibilidades antes, só que sem muito sucesso, por exemplo, antes da pandemia, né, na sala de aula, eu coloquei um assunto, a aula acabou, e eu falei, vamos trabalhar nesse assunto, ao longo da semana, na próxima aula, vamos ver o que rolou lá, mas não foi, não aconteceu, especialmente não aconteceu, eu imagino, porque, primeiro, não havia uma necessidade, algo urgente, tipo, não vou ver a professora, não, eu vou ver a professora na semana que vem, se eu fizer, fiz, se eu não fizer, não fiz, sem muita gravidade, mas também a gente não era tão afinizado com essas ferramentas naquele momento, hoje os alunos, né, almoçam e jantam, toda essa coisa, e a gente também, né, então, essas ferramentas todas, o Trello, o Padlet, o próprio Drive, enfim, Miro, né, como é um borde maravilhoso, enfim, essas coisas que possibilitam sempre a questão de eles debaterem o que eles não estão podendo fazer, nem enquanto equipes de trabalho, né, porque eles iam a campo, ou eles se reuniam na faculdade antes ou depois da aula, ou eles iam na casa de alguém num sábado, então, essas questões não estão acontecendo, então, agora, isso não virou uma opção, isso é a única possibilidade de construir algo que seja virtualmente concreto, se me permite o trocadilho, mas, para além de uma conversa de WhatsApp, para além de uma conversa de um texto, então, essa é a maneira que eles têm de trazer concretude a uma ideia que está sendo... E eu proponho isso, né, eu jogo lá o borde, e falo, trabalhem nisso, eu quero semana que vem, ver isso aqui cheio de ideias, é livre, você pode pegar um croquis e colar, igual, né, foi falado aí. Mas, isso são coisas que algumas, alguns de nós vamos manter depois, ou não, enfim, e também não substitui aqueles post-its na sala de aula, aquelas colagens, não substitui o debate, não substitui todo mundo em cima de uma cartolina, colocando, fazendo uma cartografia, não substitui nada disso no momento em que a gente volte. Mas, uma coisa que eu quero comentar é o seguinte, que essa sala de aula no ambiente virtual, tipo isso aqui, que a gente tem aqui, ela é uma pacificação das relações, né, a gente precisa sempre estar com o nosso olhar atento sobre como, enquanto eu falo, vocês se silenciam. Eu não estou falando isso só como quando eu sou professora, mas quando um outro aluno está usando a voz dele e falando, o resto se silencia. Isso quando as câmeras de fato não estão fechadas, essas coisas todas que a gente já falou aqui. Mas isso significa que a própria energia do combate, do conflito, do confronto de ideias, também se pacifica, porque alguém tem que esperar eu acabar de falar para poder falar, às vezes já perdeu a ideia, às vezes foi distraído por uma situação, outra aqui da minha vida doméstica, e aí já, a ideia já foi. Então, tem toda uma dinâmica aqui que está bem pacificada, alisada por essa virtualidade, porque a nossa relação não está dada pelos nossos corpos, mas está mediada por uma tecnologia que precisa ser dessa maneira, me parece, senão também vai ser uma loucura, todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente pode também todo mundo ligar o microfone e deixar os barulhos aparecerem. E alguém me interromper, eu falo isso para os alunos, me interrompa a hora que quiser, não levanta a mão, não espera, a dúvida surgir daqui a três horas quando eu pare de falar, sei lá, alguma coisa assim, me interrompa agora e fale, né, e ninguém nunca foi deseducado a ponto de isso ser um problema, assim, né, enfim, menos formalidade, mais atravessamento, porque eu acredito no ensino assim também. então, tudo isso, tá, tem essa questão. Outro ponto que eu queria comentar é que a gente está com esse problema há um ano, se transformando em dois, né, quando a pandemia começou em março, ah, não, vai ser três meses de problema, a gente recupera em um semestre, está virando quatro semestres, e esses quatro semestres significa 40% do curso de arquitetura, né, ou seja, a gente, fora isso, ainda tem as disciplinas EAD, 40% que o MEC aprovou, eu sou uma das pessoas, alguém me ensinou aí do EAD, eu sou uma das pessoas diametralmente contra a realização da arquitetura, mesmo das teóricas, né, não digo que não possa ter nenhuma EAD, não é sobre isso, pode ter algumas eletivas, algumas questões complementares, mas do currículo básico não deveria ser nenhuma, por causa dessa questão do conflito que precisa ser reconhecido, estabelecido e tal, mas aí agora a gente está 40% de ensino remoto, pacificado, com uma série de outras questões, tendo que compatibilizar com doença e problemas econômicos dessas famílias, aí eu pergunto, como que a gente vai compensar isso, ou a gente está achando que está compensando, está resolvendo a parte dessas metodologias todas, né, a gente está dando conta, a gente está precisando manter emprego, a gente está precisando se sentir viva como docente também, tipo, pô, sou importante ainda, ainda faço diferença, mas esses alunos, a gente sabe que eles não estão tendo a mesma coisa, estão tendo outras coisas, não desacredito que sejam importantes, assim, que elas não estejam também dando outras formas de visualização da cidade, não nego isso, mas tem coisas que não estão sendo supridas por esse processo e são 40% da carga horária, porque, como alguém disse, as coisas vão até o final do ano e eu acredito que de alguma maneira ou de outra, do jeito que a coisa vai, vai ser assim mesmo. A gente deveria estar discutindo com os nossos coordenadores e as instituições de ensino maneiras de compensação real no presencial, porque a gente está tendo sala de aula lotada, né, não é nessa porcaria do remoto, você está tendo aula sala de aula lotada, tem turma de projeto com 25, 30 alunos, porque agora tem uma questão de escassez, matrícula baixa, demissão de professor, então isso também piora a qualidade e como é que a gente compensa isso depois? A gente está fazendo nossa cota de sacrifício agora, os professores, como é que a gente compensa isso depois? Será que a gente não poderia fazer um movimento, ir aos conselhos, às instituições e poder gerar esse movimento de compensação com aulas extras, enfim, disciplinas extras, uma curricularização temporária para essa medida da pandemia e tal, né, então deixo perguntas aqui para provocar, e finalmente para concluir, desculpa se eu me alonguei, mas eu acho que o debate das metodologias é importantíssimo, é uma questão que estava bem presente no início, eu acho que a gente tem que ser positivo e criativo nisso, né, o que temos para hoje, mas eu acho que a gente tem que encontrar um limite para isso, sabe, a gente, essa invenção, reinvenção, invenção, reinvenção, 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 ela precisa ter um limite, senão a gente está sempre se moldando a uma escassez, que é claro que está dada, não foi a gente que inventou o COVID, e muito menos, apostaria que grande parte de nós não é responsável pelos governos que estão aí, mas a questão é, se a gente se estica muito, a gente estabiliza as situações, a gente aceita, né, tipo, deu certo, eu tenho muito medo disso, sabe, eu tenho muito medo do deu certo, assim, porque deu certo, porque a gente rebaixou os nossos níveis de exigência, inclusive flexibilizou a avaliação, a gente fez, a gente está fazendo vista grossa, não sei, vocês, eu estou fazendo muita vista grossa para muita coisa, como é que eu dou aula de desenho técnico com lapiseira, assim, que o aluno tem que me fotografar, eu vou ter que chegar ali e dizer, bom, isso aqui é um trabalho nota 4, mas eu vou dar nota da média, porque senão ele não avança, ele suspende a matrícula dele, ele não renova, a faculdade não sei o que, e é injusto com o próprio aluno que investiu um semestre nisso e não teve, né, retorno, estamos fazendo vista grossa, então, vamos gerar um limite para isso também, para que a gente possa, né, como mulheres, inclusive, apelando um pouco nesse sentido também, para que a gente possa, tem o Gabriel, que entrou agora, mas, para que possamos, é, dar uma contribuição também crítica, não só uma contribuição de acolhimento e compreensão dos processos, então, fala um pouco nesse sentido, é a maneira como eu vejo. Obrigada, Aline, queria só fazer uma colocação, porque isso que você está falando, assim, é muito importante e realmente a gente não pode fechar os olhos para isso, vai ter uma lacuna no ensino, com certeza está tendo, né, porque uma coisa é o digital, assim, o virtual, outra coisa é o presencial, e a gente sabe que a arquitetura é muito fundamental ter essa, não só a relação vivencial entre as pessoas, entre os ambientes, os espaços, né, e toda essa questão que a gente já sabe. Só para colocar aqui uma semente de discussão depois da fala da Érica, é que existia, já antes da pandemia, uma discussão que a Faculdade de Arquitetura deveria exigir, o carro deveria exigir, uma residência em arquitetura para a gente colocar esses profissionais no mercado, porque o que acontece é que eles vão super cru, acaba que fazem coisas, atrocidades na cidade, né, porque a gente sabe que estão colocando um monte de pessoas, assim, sem preparo para o mercado, acontecem acidentes, né, acontecem coisas horríveis, né, que a gente já percebe desde que começou a pipocar tanta faculdade necessidade em todo o Brasil e a gente é responsável por isso. A gente não tem culpa, mas a gente é responsável. Então, é importante que a gente tome isso como uma luta mesmo, acho que nós que estamos aqui nessa sala, podemos engajar outras pessoas nessa luta, que é, eu acredito muito que uma das, da solução, entre aspas, desse problema, não seria como na medicina tem uma residência, na arquitetura a gente exigir uma residência de dois anos, né, que a pessoa consiga trabalhar na prática, aprender a construir, aprender a projetar, aprender trabalhando mesmo, né, até que seja pronto para entrar no mercado, né, a gente sabe que fazer arquitetura não é simplesmente fazer cinco anos de faculdade e você já vira arquiteto, muitas arquitetas formadas não são arquitetas, a gente sabe disso, né. Eu queria agradecer a fala da Aline, porque, assim, é justamente como eu me sinto nesse sentido de tentar fazer o meu melhor, porque eu faço isso em sala de aula, eu gosto do que faço, no entanto, eu não consigo me sentir confortável. Então, aí, na disciplina de urbanismo que eu ofereci para os alunos no semestre passado, a gente teve o retorno de um vídeo incrível, mas aquilo me incomodou, tanto é que eu nem tinha colocado nessa discussão, porque eu fiquei pensando, será que agregou? Será que? E o incômodo, ele não sai de mim. Eu tenho batalhado mental, profissionalmente, mas o incômodo, ele é frequente, assim, dessa situação. e eu concordo, sim, não podemos, damos o nosso melhor, mas a gente precisa ter cautela. Pode seguir, porque eu venho a falar. Queria abrir a palavra para a Erika. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, eu acho, me chamou muita atenção, né, o tema dessa sessão livre. Eu sou professora aqui da UNB, né, eu venho de São Paulo e dei aula um pouco, né, um período em faculdade particular no norte do Mato Grosso, antes de estar aqui, né, então eu vejo, assim, pelos relatos, né, de vocês trabalharem em universidades privadas, eu me senti assim também quando eu dava aula lá. E aí, estando aqui na UNB, o universo é um pouquinho diferente, né, eu acho que o apoio institucional é muito maior para o professor. A gente tem muito mais apoio, a gente tem muito mais... Tanto que, só um relato rápido, né, para vocês entenderem como foi o processo aqui, eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, acho que quase ninguém está sabendo. É, assim, a gente não voltou de imediato, as aulas foram suspensas em março, e aí foram criadas comissões, e aí depois de um debate longo, muito longo, a gente só voltou em agosto. Assim, muito mais preparados, né, a gente teve treinamentos, tudo mais, é isso que é o apoio institucional que eu falei, que é um pouco diferente quando você está em uma universidade pública. E, claro que houve um período onde não se falava nada, a gente não tinha absolutamente nenhum retorno, e a gente ficava super angustiado, porque a gente sabia que os alunos estavam ali, tinham tido duas semanas de aula só, e estavam esperando, e os meses iam passando, e nada, e nada, e nada, e aí, assim, começaram... Inclusive, eu estava na comissão de ensino, onde foi discutido muito o ensino, né, nesse... Eles não chamaram de ED, eles chamaram de remota emergencial, então, a gente tinha essa preocupação, né, de olhar para todos os alunos de uma forma muito ampla, né, porque a gente sabia que existiam alunos que não tinham acesso ao computador, não tinham acesso às ferramentas, não iam conseguir participar das aulas. Enfim, aí foi todo um processo, e a gente voltou em agosto. Então, a gente está no segundo semestre, a gente começou agora, o segundo semestre do ano de 2020, ainda só. Então, e eles pretendem fazer três semestres esse ano, né, vamos ver como que vai funcionar, mas eu acho que a gente teve um pouco mais de tempo para se preparar, né, para entrar nesse mundo virtual, um pouco mais preparado, mas mesmo assim, foram tantas discussões que a hora que a gente começou a dar aula, a gente viu realmente o problema. Eu dou aula de desenho arquitetônico para o primeiro semestre, e dou aula de edificação em altura para o quinto semestre do diurno, né, então eu peguei duas realidades totalmente diferentes, uma turma que se conhecia muito, até a Cíntia que está aí no apoio fez, tem mais passado com a gente, que é a questão da edificação em altura, e eles já tinham uma turma, e assim, eles ficaram com medo de se matricular, então eu tive 17 alunos só, duas professoras, 17 alunos, então foi ótimo, a gente conseguiu desenvolver, claro, tem um grande problema aqui em Brasília, a gente não vive em uma cidade de edificação em altura, e como apresentar uma edificação em altura, sendo que eles, a maioria dos alunos nem tem, assim, com frequência utilizam um elevador, um estacionamento subterrâneo, como você vai ensinar tudo isso, né, dentro dessa complexidade, desse universo, aqui, sendo que, né, a maioria das edificações são baixas, então a gente trabalha com edificações de 40, 50 pavimentos para eles entenderem a complexidade e nem tem isso na cidade, né, então é bem complicado a falta, né, dessa visita técnica que vocês relataram, a gente viveu bastante, e aí, para não acontecer as visitas em loco, a gente faz aqui em Águas Claras, numa RA aqui perto de Brasília, que é uma cidade satélite que é um pouco mais verticalizada, então, para não acontecer as visitas, né, porque eles iam ficar atentados aí, a gente fez, a gente adotou um plano de um concurso estudantil feito em São Paulo, que é uma cidade verticalizada, então, assim, eles não iam conseguir ir, né, a gente fez esse bloqueio para ele. Agora, em relação ao ADA, eu acho que ficou, desenho arquitetônico ficou muito prejudicado, primeiro, porque a gente fez em módulo, então, a gente quis condensar em dois meses o que a gente dá em quatro, e os alunos recém-ingressados na universidade, sem contato nenhum com o universo acadêmico, né, e entrando por uma plataforma sem conhecer os professores, sem conhecer os colegas, e sem ter absolutamente nenhum material de apoio. Foi, assim, realmente, a gente fez, né, a gente reuniu a comissão de ensino no final, esses dois meses que eu ficar para a ADA viraram três meses, quase três meses e meio, porque a gente teve que ir corrigindo todas as dificuldades ao longo do caminho, os alunos foram adquirindo os materiais, ao invés de ser na primeira ou na segunda semana, né, por conta de toda a pandemia, das questões financeiras, teve aluno que foi adquirindo material mais para o final do curso, então, você via que a qualidade não era boa, Aline, eu entendi totalmente a sua fala, assim, você olha o desenho, você fala, não dá para passar, gente, não dá para ir adiante, né, então a gente ficou muito realmente muito preocupado com a qualidade, a gente teve que ficar fazendo aulas extras, 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 até que, pelo menos, o nível mínimo, né, a gente colocou isso como o nível mínimo de aprendizado fosse alcançar, mas a gente já discute a possibilidade de, voltando da pandemia, a gente fazer as oficinas de verão todas para recuperar esses alunos, porque vai precisar, a gente tem um ateliê de desenho técnico, a gente precisa que eles vão para a prancheta, vão aprender a desenhar, porque eles, logo, eles querem ir para as ferramentas, né, computacionais de desenho e isso deixa um buraco enorme de representação gráfica, que eles não podem passar sem, né, aí a gente fez as reuniões de ensino de novo e voltamos para um semestre completo de DA, reduzimos o escopo, né, a gente trabalhava um pouco de desenhos técnico e depois entrava em DA mesmo, né, e para nivelar a turma, né, eu acho que como a primeira disciplina de desenho, a gente nivelava a turma e depois seguia para o desenho arquitetônico, então, a gente teve que diminuir um pouco esse nivelamento, né, e a gente já, na terceira semana, a gente já vai entrar com desenho arquitetônico, que já é a semana que vem, então, assim, as dificuldades são muito grandes, né, mesmo a gente tentando utilizar um pouco dessas dinâmicas digitais, a hora do desenho em si, da prática do desenho, não estar com o aluno e não poder mostrar para ele, né, onde ele está errando, a fala só, né, as imagens, não adianta, né, o contato, a gente precisa desse contato, né, arquitetura é humana, né, então, assim, a gente precisa do contato com os alunos, não dá para ficar, por exemplo, assim, a gente viu que gravar aula teórica, por exemplo, era muito mais complicado do que você dar uma aula de 30 minutos no começo, então, você dava uma aula teórica de 30 minutos e entrava na prática e fazia os atendimentos, então, assim, para nós também, né, aprender todas as ferramentas, a gente tem o Microsoft Office pela universidade, né, o 365, com toda a plataforma liberada para a gente usar, a gente tem o Moodle, né, que é o Aprender 3, onde a gente coloca toda a documentação, eles entregam os trabalhos, então, assim, a logística digital, a UNB conseguiu resolver para a gente, mas, mesmo assim, eu acho que a capacitação dos professores vai muito de cada um, né, então, é complicado, assim, nesse sentido, e a gente tem umas interferências, assim, né, como a Leme diz, então, assim, é tudo isso junto, ao mesmo tempo, tendo que aprender uma realidade que, realmente, a gente achou que ia ficar por um ou dois semestres, mas não vai, né, vai ser muito mais longo, então, assim, é isso que eu tinha para passar para vocês um pouco, que a gente tem diferença, né, de uma universidade pública, de uma universidade privada, vocês que estão na universidade têm muito mais dificuldades, porque o apoio institucional é muito menor, né, e para a gente, assim, é um pouco melhor, mas, ainda assim, né, o universo, né, todo desse ensino remoto emergencial que a gente vive, com certeza vai prejudicar, e, com certeza, a gente vai precisar, quando voltar ao presencial, fazer um nivelamento desses alunos que estão passando por esse ano, se der tempo, né, porque muitos estão se formando, né, infelizmente, sem esse tempo de voltar ao presencial e corrigir algumas lacunas, assim, né, eu acho que os alunos estão se adaptando muito mais rápido que os professores, né, mesmo porque eles já são muito mais digitais, mas, ainda assim, a gente vê que tem muita dificuldade, assim, eu acho que a discrepância entre o que tem a ferramenta e o que não tem a ferramenta é muito grande, né, então, eu tive que adquirir uma mesa digitalizadora, e aí, quem pode, né, quem consegue, como que o aluno consegue se expressar, né, às vezes eles ficam até, a gente começou a fazer uma dinâmica diferente depois até do, do, dos treinamentos, né, não par que a gente teve, né, assim, de dividir em salas menores, aí eles ficam um pouco mais, é, menos acuados, né, eles podem, eles se manifestam mais em salas menores, porque, assim, o que aconteceu é que todos os alunos que não conseguiram, que não quiseram se matricular em projeto no semestre passado, se matricularam nesse, então, assim, a minha turma está com 40 alunos, né, de projeto, então, como você consegue fazer atendimento virtual a 40 alunos, né, então a gente tem todas as sucessões e cada semestre é uma novidade, então, assim, é muito bom estar aqui discutindo isso com vocês, né, porque, a dificuldade é para todos, mas o mais do que o mais. Obrigada, gente. Acho que a Cecília quer falar alguma coisa, hein, Cecília? É, é só um pouquinho sobre como foi para mim, né, acho que do ponto de vista de aluno, porque vocês falam muito da coisa do professor e não sei se ajuda, mas eu fiz a disciplina de funções complexas e, com certeza, isso é uma dinâmica muito diferente de quem já está, tipo, mais para o final do curso, né, do que para os alunos do começo, mas o que ajudou a gente muito e que foi uma surpresa muito positiva para a turma como um todo, assim, que eu acho que uns 90% dos alunos saíram elogiando a matéria, né, a gente tinha muito medo de projeto EAD, mas foi ter, desde o começo, muito claro o que seria abordado e cobrado da disciplina, sabe, em cada etapa a professora diminuiu a quantidade de etapas de entrega, mas ela sempre deixou muito claro no começo, assim, a gente acabou tendo um mês, mais ou menos, de tempo, de intervalo entre cada uma das entregas, mas sempre teve muito claro o que é que ela queria e ela sempre colocava assim, gente, se vocês não entendem esse tópico aqui, se vocês não sabem qual é a exigência que a gente quer, perguntem, porque a gente manda as referências para vocês, então, assim, para mim, como aluna, foi muito importante saber o que seria cobrado, porque quando deixam para falar tudo mais para o final, assim, a dizer, não, vai só desenvolvendo o projeto, mas a gente não sabia o que ia ser cobrado, acabava criando uma demanda enorme, né, de coisas, e mesmo que seja muita coisa, no final das contas, mas a gente ter noção do que vai ser cobrado e entregue, já facilita muito, e eu sei que tem disciplinas também que não permitem essa flexibilização, né, mas elas eram duas professoras e elas deram a possibilidade para a gente de você fazer individual e dupla em trio, e a questão, né, da gente poder escolher como fazer, e todos os trabalhos da turma, teve gente que fez individual, teve grupo de três pessoas e teve dupla também, e todo mundo conseguiu desenvolver um nível de trabalho muito parecido, então, assim, acho que é isso, só que eu queria falar. Eu só, primeiro, né, quero agradecer as falas, né, da Aline, da Cintia aí, da Érica, né, que cada uma do seu jeito aí agregou bastante aqui para a gente, para a nossa discussão, e aí, quando, né, a gente estava, eu estava ouvindo vocês falarem, lembrei, assim, de algumas coisas também que aconteceram, eu também sou, né, lembrei da fala da Carol, porque eu sou professora, né, de TFG, né, do trabalho final de graduação, e aí acabou que a gente também teve que ser um pouco de psicólogo, assim, também dos alunos, porque eles estavam, o TFG, né, já é um momento que o aluno já está tenso, já está preocupado, já, né, já não sabe muito bem o que vai fazer, porque é aquele momento que, né, é ele e o trabalho, né, não tem mais nenhum colega que vai ajudar, quem ajuda, né, quem dá algum suporte somos nós orientadores, né, então eu acho que eu tive que aprender também a lidar muito com isso, né, com os alunos, orientando o TFG, porque era uma, um nervo geral, né, assim, aquela ansiedade, você também não poder ir nos acervos, não poder ir nos lugares, não poder ir no espaço, não poder, né, circular, então, deu aquele estresse, né, automático, assim, para os alunos, e a gente teve que trabalhar com isso para conciliar também, né, todo esse estresse, essa ansiedade, esse nervosismo, e tentar suprir aquilo da maneira que a gente conseguia de longe, né, mas, acho que mesmo assim, tinha trabalhos que tiveram que alterar, né, porque às vezes tinha mais trabalho de campo, ou alguma coisa assim, dependia da temática, né, mas a gente teve que modificar. Num outro ponto também que eu acho que, que eu lembrei, que eu anotei aqui, foi em relação a, as disciplinas de projeto, que eu achei que no virtual, eles tiveram que se organizar muito mais, eu achei que eles trabalharam mais, porque, assim, de uma semana para outra, se eles não fizessem nada, eles não tinham que falar aqui com a gente, né, nos atendimentos, eles tinham que inventar qualquer coisa ali para apresentar, para poder fomentar ali alguma discussão, porque se não tinha nada, porque, assim, quando você está no presencial, né, às vezes eles dão uns perdidos lá, vai embora mais cedo, ou não sei o que, você, né, dispersa ali, você não viu, passou, mas, assim, no presencial, se você, uma semana você faz isso, na outra você faz isso, né, fica muito mais evidente, né, aquele aluno que está deixando o barco levar, né, então, acho que nesse ponto, eu acho que eles aprenderam a se organizar para poder ter algum tipo de troca ali com a gente, senão eles não tinham retorno, né, então, isso também foi um caso, e como a, outras duas questões só, é que vocês estavam falando, né, da situação, ou da compensação, ou do que poderia ser feito desse estágio, uma coisa que acontece, por exemplo, no ensino em Portugal, é que o, quem se forma arquiteto lá, depois, tem uma prova, né, como a ordem dos advogados aqui tem uma prova para você ter, né, ficar habilitado para, como arquiteto lá, assim como a gente tem dos advogados aqui, eles têm para arquiteto lá, então, eles têm uma prova e é super difícil a prova, né, então, assim, quem está mais ou menos assim, né, é difícil, se levou a faculdade na flauta, não consegue, né, finalizar, né, na, na ordem dos arquitetos lá para conseguir, né, fazer essa prova. E só como última questão também, que como a Carol tinha também comentado, né, de atividades, de coisas que a gente fez que deu certo, uma coisa que eu fiz com os alunos de patrimônio, a gente criou um arquivo compartilhado, que era usando o Google Apresentações, né, que é como se fosse o PowerPoint, né, compartilhado, e aí a gente fez um glossário de patrimônio, então, eu tinha uma série de termos e aí cada um ia complementando as informações e além dele ser só uma coisa, não era, ele não era para você colocar nele só exatamente uma definição ou uma descrição daquele termo, mas sim, exemplificar, colocar vídeos, colocar informações, né, acrescentar e aquilo depois, eles, e você também tinha que respeitar o espaço do seu colega, né, porque se um engraçadinho fosse lá e apagasse tudo, né, todo mundo ficava sem, né, então, para você também aprender a respeitar o espaço do outro, então, isso também ficou muito interessante, porque depois, no final, né, quando tivesse acabado, né, todos os termos, e aquilo eram termos que você ia estar utilizando para a sua vida, né, de patrimônio, e depois cada um baixava aquele arquivo para você e ficava como se fosse um dicionário, meio que ilustrado, meio, né, de alguma forma, assim, meio interativo, então, funcionou muito bem, eu já tinha feito essa atividade mesmo antes da pandemia, eu já era uma atividade que eu fazia e que depois ela se manteve, né, quando estava nessa parte do remoto, mas é isso, gente, é que eu fui lembrando e eu lembrei o nome da ferramenta aí que chama Carhute, que é esse de quiz, é interativo, que é muito legal, né, e os alunos se divertem, assim, porque você pode fazer questões, né, ele é gratuito, você coloca diversas questões de temáticas que você abordou, né, ao longo do curso e aí eles respondem pelo aplicativo no celular e aí aquilo vai ranqueando e não sei o que, é bem interessante esse recurso aí para fazer com eles em qualquer tema, né, em qualquer disciplina que tem alguma parte de teoria que pode dar uma dinamizada aí na aula. E tem um dia, uma ferramenta também que é um telefone sem fio virtual que você vai passando, eu vou colocar aqui o link aqui depois também, que é bem interessante e divertido e eles gostam bastante de fazer essas, para dar uma, né, uma distraída aí no momento da aula, tá bom? É isso, acho que tem mais gente aí querendo comentar. Obrigada, Lu, a gente está nos nossos quase cinco últimos minutinhos, queria agradecer imensamente a participação de vocês, né, assim, a gente compartilhou algumas experiências positivas, outras negativas, alguns anseios, algumas preocupações que, assim, elas ficaram muito maiores com a pandemia, mas eu acredito que essas preocupações em relação ao ensino da arquitetura são anteriores até a questão pandêmica, mas com a pandemia ficou mais evidente e preocupante, porque realmente a gente percebe que vai ter uma lacuna, e está tendo uma lacuna, né, são muitas questões envolvidas, desde uma demissão em massa de professores, a preocupação em manter o trabalho, a questão de você ter que passar por cima de algumas coisas, né, em relação ao ensino lá, fazer vista grossa, como vocês colocaram, né, e a gente sabe que isso envolve todo um pacote muito complexo, né, e a gente sabe que essa discussão não se esgota aqui, né, então eu queria fazer esse convite, eu coloquei no chat para quem quiser continuar essa discussão, colocar o contato, para que a gente possa manter esse contato, assim, e uma coisa respondendo a pergunta que a Isabelle colocou no chat, qual uma coisa que vai permanecer até após a pandemia, eu acho que são esses debates entre estados, regiões, entre outras localidades, de uma forma muito mais rápida e bacana, né, essa troca, né, eu percebi que na pandemia, quando eu vi que nas minhas aulas de planejamento urbano, eu dou aula de tudo também, que em faculdade particular a gente não escolhe muito, né, tinha, tem alguns momentos que a gente percebia essa, esse desânimo dos alunos, né, então eu resolvi organizar um ciclo de debates urbanos, e aí chamei pessoas de todo o Brasil, algumas pessoas de fora do Brasil também, que eu fiz o doutorado sul-leste na Colômbia, e aí foi muito, muito bacana, muito rico para os alunos se sentirem até importantes, né, assim, falar assim, não, a gente está, nossa, está tendo esse evento aqui na minha faculdade, né, e, então, acho que essas trocas, essa relação, essa diminuição das distâncias vai permanecer, e eu acho que isso é alguma coisa positiva, essas trocas, né, essas trocas de experiência, porque às vezes a gente está muito fechado na nossa faculdade, pensando, puxa, como eu estou vivendo esses problemas aqui, queria entender como é que é em outros estados, outros locais, se as pessoas também pensam isso, e a gente percebe que os questionamentos, as angústias são as mesmas, né, e a gente trocando, promovendo essa troca, ela, cada vez mais a gente consegue sentir essa rede de apoio, né, então, nesse sentido, eu faço esse convite para vocês, quero abrir os três minutinhos finais para, se alguém quiser dar uma fala aí, alguma contribuição, e agradeço aí o apoio, né, do Nampak, da Cíntia, da, tem uma outra que falou, esqueci o nome, que saiu, Cecília, perdão, que a Cecília até que contribuiu aí como aluna, então, gente, muito obrigada. Eu também quero, eu quero só também agradecer, né, a todos que vieram aqui, né, participar aqui com a gente, e agradecer a Gabi, né, em especial, porque foi ela que foi a agregadora aí, né, de nos fazer o convite, né, de vir participar, de montar aqui essa mesa de discussão, então, valeu, Gabi, né, de você ter nos convidado, e a gente, né, a gente se conheceu na PUC de Campinas, e depois cada um vai indo para um lado e para o outro, mas a gente conseguiu aí se mobilizar para estar junto aqui hoje, acho que foi muito legal, e que isso renda outros frutos, né, para todas nós. Obrigada. também o convite da Gabrieli, prazer participar dessa mesa, e como nós dissemos, né, nós começamos com o propósito antes da pandemia, e agora, após a pandemia, o quanto isso, né, o contexto pandêmico tem trazido para nós a necessidade de discutir o ensino, né, eu acho que esse debate não se encerra aqui, nós vamos ter muito ainda oportunidade de discutir, né, tanto dentro do processo e depois, futuramente, num pós-contexto, pós-pandêmico, porque eu acho que o ensino, esse momento trouxe para nós desafios, mas também está trazendo as possibilidades de reflexão. Então, eu queria agradecer o convite, oportunidade aí de ter participado dessa mesa. Excelente. Eu só quero falar obrigada. Obrigada.